Muito bem, a gente conversa agora com o deputado federal Kim Kataguiri da União Brasil por São Paulo. Deputado, boa noite, muito obrigado por nos atender. Deputado, a PEC do fim da escala 6x1, que já rendeu vários vídeos seus, atingiu nessa quarta-feira o quórum mínimo de assinaturas para ser protocolada. O texto da deputada Erika Hilton do PSOL conta com o apoio de pelo menos 194 parlamentares. A expectativa é de que a parlamentar protocole o texto ainda nessa quarta-feira. Apesar das mobilizações nas redes sociais, o governo Lula ainda tem receios de que o apoio a essa PEC possa piorar sua relação com o mercado. O senhor deputado tinha feito um vídeo chamando de farsa, aliás, uma expressão que nós usamos também ao argumentar a respeito desse projeto no programa de ontem. E hoje o senhor detalhou ainda mais essa argumentação, falando quais seriam outras alternativas que não essa proposta pela deputada do PSOL. Então, eu queria que o senhor resumisse aqui a sua posição a respeito desse tema e o que a oposição a esse projeto e ao governo Lula pode fazer para impedir que ele seja aprovado. Felipe, primeiro tem uma questão formal, né, que deixa muito claro para mim que trata-se de oportunismo político e de populismo, né. A Constituição, ela prevê a carga horária máxima de trabalho. Seria necessária uma PEC caso a deputada quisesse ampliar, né, essa carga horária por semana. Agora, para reduzir, bastava um projeto de lei. Só que projeto de lei, você não precisa coletar 171 assinaturas, a imprensa não vai ficar noticiando a cada nova assinatura, não tem a mesma mobilização, não tem o mesmo apelo político, não dura tanto a tramitação, né, a PEC precisa ser votada em dois turnos na Câmara e no Senado com quórum qualificado de três quintos. Então, a intenção para mim é muito clara. Alongar um debate que não vai a lugar nenhum. Porque se ela, de fato, acreditasse no texto do projeto, ela apresentava um mero projeto de lei. Ou ainda, aproveitava uma PEC de mesmo teor que já foi apresentada e já teve as assinaturas coletadas, que é a PEC 221 de 2019. Então, esse é o primeiro aspecto, o aspecto formal que mostra que ela sequer quer aprovar esse texto que ela apresentou. E tem um aspecto material, né, nós já tivemos a experiência da PEC das domésticas há 10 anos, né, que supostamente garantiria direitos trabalhistas para empregadas domésticas. E o resultado, depois de 10 anos, é um aumento na informalidade. E a gente já tem essa realidade no Brasil. A maior parte dos trabalhadores brasileiros ou são informais ou são PJ. E esses não recebem absolutamente direito nenhum. Por quê? Porque a gente tem muitos encargos trabalhistas, né. Eu costumo dizer que o empresário, ele paga muito e o trabalhador recebe pouco. Então, como alternativas a essa medida populista apresentada pelo PSOL, a gente está trabalhando na oposição em três PECs diferentes, né. Uma PEC é uma emenda que eu tinha já apresentado na reforma administrativa no mandato passado, enviada pelo governo Bolsonaro, mas que tinha excluído a elite do funcionalismo público e os membros dos três poderes dessa reforma, que era chamada emenda de privilégio. Nessa legislatura, apresenta como uma PEC autônoma, incluindo apenas a elite, os deputados, os senadores, juízes, promotores, advogados da União, as carreiras de elite dos três poderes, para acabar com o super salário, as férias de 60 dias e tirar o peso de 15 bilhões por ano das costas do trabalhador e do empregador. Uma outra PEC que faz com que o nosso modelo de contratação, nosso mercado de trabalho, funcione aos modos dos Estados Unidos e da Europa, com contratação por hora, que é do deputado Maurício Marcon, que eu sou autor dessa PEC. E uma terceira PEC em relação à desoneração da folha de pagamento, que é da deputada Anny Ortiz. Hoje a desoneração é um privilégio de, salvo engano, 17 setores e a gente quer ampliar isso para todos os setores da economia, buscando a fonte de financiamento em cortes na carne, na própria máquina pública e em privilégios tributários também concedidos para grandes empresários que são amigos do governo. Então, em suma, essa é a minha opinião em relação a essa PEC e também a alternativa que a gente está trabalhando a ela. Certo, deputado. Aliás, queria aproveitar aqui a sua presença hoje. Hoje teve audiência com a ministra Nízia Trindade, da Saúde, do governo Lula. O senhor participou e eu vi que o senhor publicou agora há pouco nas redes sociais um trecho do embate que teve. Vamos colocar até aí o print da introdução para o vídeo que o Kim Kataguiri publicou. Ele fala, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, alegou que sua pasta não distribui as verbas de acordo com critérios políticos. Os dados mostram o contrário, por isso a questionei hoje na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Foi uma audiência conjunta que envolveu a Comissão de Saúde também. Deputado, para o que o senhor chamou a atenção e de que forma contrastou com o argumento dela? Bom, ela disse que o Ministério da Saúde distribui verbas para prefeituras, independentemente de partidos políticos e não beneficia os seus aliados. Então, o primeiro ponto que eu coloquei é que uma das cidades mais beneficiadas, que é a cidade de Cabo Frio, por repasses extras do Ministério da Saúde, recebeu mais de 50 milhões de reais, é a cidade que o filho dela é secretário. O que demonstra claramente o favorecimento político. E mais do que isso, não apenas o filho dela é secretário na cidade, como a prefeita era afiliada ao PL de Jair Bolsonaro, trocou para o PV e anunciou, depois do repasse da Ministra da Saúde, que disputaria a reeleição com o apoio do PT, o que claramente escancara ali o favorecimento político para uma cidade em que o filho dela é secretário. Mas, para além disso, tem uma matéria do Cidadão que mostrou que isso é sistemático, que 8 bilhões de reais foram distribuídos no final do ano passado, em caráter emergencial, descumprindo os tetos estabelecidos pelo próprio Ministério da Saúde, e mais de 20 municípios receberam verbas que ultrapassam 1.000% a capacidade do município de fazer atendimento de média e alta complexidade. Coisa que a gente já viu, por exemplo, no orçamento secreto na legislatura passada. Eu me lembro, tinha uma cidade, não vou me lembrar o nome dela agora, uma cidade do estado do Maranhão, em que a Secretaria de Saúde declarava que tinha retirado 23 dentes de cada habitante, quando você fazia a conta para justificar os repasses de saúde. Então, é exatamente a mesma coisa que a gente está vendo agora. Enquanto alguns municípios receberam 1.000% da capacidade que eles tinham para atender, outros 1.200 municípios não receberam absolutamente nada, comprovando que, de fato, há uma continuidade do orçamento secreto e que isso é operacionalizado, principalmente no Ministério da Saúde, que foi turbinado em 70 bilhões de reais, desde a aprovação do arcabouço fiscal e da revogação do teto de gastos. Quer dizer, a Nízia Trindade, que aparentemente era um nome técnico, ex-presidente da Fiocruz, está comandando uma pasta que está regada a escândalos de Tomalá Dakar. O Duda Teixeira tem uma pergunta para o senhor, deputado. Deputado, a União Brasil acabou de confirmar que vai apoiar o Hugo Mota para a presidência da Câmara. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu, pessoalmente, acredito que a oposição, independentemente do meu partido, eu acho que isso é importante deixar claro, né? Meu partido já tomou várias posições e em várias votações teve posicionamentos que eu fui contrário e eu tenho a liberdade, eu tenho a independência dentro do meu partido para ser contra. Aliás, deputado, se me permite, só um parênteses, o senhor fez um vídeo outro dia falando dessa união do PT e do PL, o PT do Lula e o PL do Jair Bolsonaro, em torno do Hugo Mota, que é o candidato à sucessão na presidência da Câmara dos Deputados, do próprio Arthur Lira, o atual presidente. O senhor fez um comentário num tom crítico como quem iria se posicionar contra. Apesar da posição do seu partido, o senhor permanece contra? Exatamente, é isso que eu ia colocar agora, né? Da minha independência em relação ao meu partido. Não votei em Rodrigo Maia na primeira eleição na Câmara dos Deputados, votei em deputado Marcel. Na segunda eleição, que foi a primeira eleição do deputado Arthur Lira, não votei nele, votei em mim mesmo, fui candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Na reeleição do deputado Arthur Lira, votei em branco, também não votei nele e disse para ele que não iria votar justamente pela maneira como vinha conduzindo a casa. É um absurdo que a gente saiba da pauta de plenário 4, 5 horas antes, a gente não tem uma análise aprofundada, o colégio de líderes praticamente morreu e os líderes de oposição muitas vezes não são convidados, então são feitos acordos para levar projetos para a pauta que a oposição não participa. E em relação à negociação para apoiar o deputado Hugo Mota, eu coloquei o seguinte, reforçando o que o Felipe acabou de falar, se houvesse uma negociação de pautas importantes para a oposição, compromisso do deputado Hugo Mota, nós vamos votar, por exemplo, um grande pacote de segurança pública patrocinado pela oposição, vamos levar para o plenário e vamos aprovar. Eu não teria problemas em se fazer uma negociação pragmática, em troca de uma pauta que beneficiasse o país. Não, vamos fazer corte de gastos, vamos fazer privatização, vamos apoiar pautas importantes que só com o apoio do presidente da Câmara a gente consiga avançar. Agora, a negociação que eu estou vendo, que envolve o PT, o PL, o meu próprio Partido União Brasil, é negociação de cargo na mesa diretora, que permite com que o deputado depois nomeie mais assessores do que já teria direito no seu próprio gabinete, chamado CNES, aqui dentro da Câmara dos Deputados, presidências de comissão, quando as comissões estão absolutamente esvaziadas, porque todo o projeto relevante hoje, o deputado Arthur Lira aprova urgência numa interpretação ilegal do regimento, ele entende que quando aprova urgência as comissões não podem deliberar sobre o assunto, então todos os projetos importantes estão fora das comissões, e ele leva direto para o plenário. Ou seja, a presidência de comissão hoje está significando muito pouco. Nesse sentido, eu prefiro ficar com o discurso, prefiro ficar com o posicionamento, prefiro ficar com o idealismo de manter um posicionamento, de não apoiar o deputado Hugo Mota e não havendo nenhum acordo para pautar projetos de oposição, do que negociar acordo em troca de presidências de comissão ou cargos na mesa diretora. E ainda tem o cargo no Tribunal de Contas da União, que foi pedido pelo PT de acordo com o próprio Arthur Lira, presidente da Câmara, em troca desse apoio ao Hugo Mota. Lembrando que é o Tribunal de Contas da União que aprova ou reprova as contas do governo. A gente vê aí o Lula querendo gastar, querendo torrar dinheiro público, apesar de todas as críticas sobre os riscos do desequilíbrio fiscal. E o PT querendo aparelhar politicamente o TCU, quer dizer, justamente para que as contas do governo não sejam jamais reprovadas. Diga, Duda Teixeira. Deputado, acabou de chegar para mim um vídeo em que a Erika Hilton, lá do PSOL, diz que a União Brasil vai votar integralmente a favor dessa PEC que pede o fim da jornada 6x1. Isso aí, então, não procede, né? Não, não procede. Isso eu digo nem só por mim. Não é nem um posicionamento. Às vezes eu fico isolado no partido em determinados posicionamentos, mas eu sei que tem vários colegas de partido que também não vão assinar e não vão apoiar essa PEC. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.